Quarta-feira, como todos sabem, é dia do Toque de Clássico com o músico Vladimir Silva. E hoje ele vai comentar as novidades dessa nova temporada. Então vamos conferir? Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do quadro Um Toque de Clássico. Este ano apresentará novamente o melhor da música de concerto de diferentes épocas. Nossa meta ao longo dos próximos programas é trazer as novidades do mundo da música, as novas tendências estéticas e estilísticas, os novos compositores e obras, bem como os nomes já consagrados que fazem parte do repertório dos mais importantes grupos musicais ao redor do mundo. Nos nossos programas iremos apresentar a música europeia, norte-americana, asiática, latino-americana e, é claro, o que há de melhor no nosso país, destacando a produção musical recente, sobretudo aquela premiada na Bienal Brasileira de Música Contemporânea. É certo que neste ano em que se comemora o Centenário do Sama, iremos também abordar este tema e de que forma diferentes compositores brasileiros conciliaram os elementos da nossa tradição musical com as salas de concerto. Obras de Beethoven, Schumann, Verdi, Poulenc, Villa-Lobos e tantos outros compositores consagrados terão seus espaços garantidos na nossa programação, que também dará destaque especial aos eventos locais, a exemplo do Festival Internacional de Música de Campina Grande, que este ano acontece de 11 a 16 de julho e receberá atrações de diversas partes do mundo. Durante uma semana, Campina Grande, que é a cidade do maior São João do mundo, será também a capital da música de concerto na Paraíba e nós estaremos lá no Teatro Municipal Severino Cabral para conferir toda a programação. Programas temáticos também serão contemplados e nestas ocasiões, nós falaremos aqui sobre assuntos diversos, incluindo a voz humana, a formação do músico profissional, o papel da música em nossa sociedade, suas diferentes funções e usos. Nossa meta é auxiliar no processo perceptivo musical, na compreensão da música enquanto linguagem, arte e também ciência. Este ano vamos também destacar datas comemorativas importantes no calendário musical, incluindo o aniversário natalício de alguns compositores, como, por exemplo, o francês Éric Satie. E este ano nós também faremos todo o esforço para atender aos pedidos dos nossos telespectadores, que sempre entram em contato conosco. E se você quiser participar, sugerindo repertório para o nosso quadro, por favor, entre em contato conosco por meio do e-mail que aparece agora aí na sua tela. Será uma grande alegria e um grande prazer poder interagir diretamente com todos vocês que nos acompanham semanalmente. Por isso, toda quarta estaremos aqui apresentando mais um capítulo da História da Arte e enchendo as suas tardes com muita música. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri